Música Ora boas aí pessoal tudo bem com vocês, espero bem que sim Vamos aqui para uma relaxa com o nosso touch Vê se está aqui alguém, não se esqueça de me dar um like E subscrever o canal Mais logo, chegando a house live Ou amanhã, não sei Mas é isso fazer Vamos queimar Não se esqueça de fazer uma visita ao site Vê se ninguém quer correr contra mim Tô com medo Tô com medo Dodge 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 é fera Veja só esta entrada da área aqui Corta, corta esta entrada da área Estão de bala Estão de bala Parece que não vê ninguém Vamos fazer assim que é mais fácil Vamos fazer assim que é mais fácil Antegrão 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 com este Antegrão com este Ai 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 Antegrão com este Não sei se eu consigo acabar Mas Vamos tentar O que não vai ser nada fácil O que não vai ser nada fácil O título deste vídeo vai ser Já até cabe esta DNF Ah Vamos calar Tanta gente a correr aqui neste Quatro galhos a correr aqui Ai meu Deus Vai dar barraca Vai dar barraca Bem Acho que o nosso cérebro vai cair Ai não vai lá Ai Quatro a correr Quatro na underground Não é para todos 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 Ah não Não é nem Alta minha Tota minha Não é nem É só que não existe Um antegrão com quatro jogadores Acho que não é mesmo Show de bala Jogadores Eles são sapos Até me enganei no botão Carregei e não era para pôr no iVe Ah, o que vai estar? Não tem... Agora preciso da coisa que vai... Eeeem, oiim... Ah... Bem disse que o título deste vídeo ia ser... Será que a aberta? DNA-se! Chega do caralho! Só os futeiros, pá! Puxa, puxa! Ia minha mãe, salve! Não me desce isso, não me desce, cara! Não me desce, cara! Certo, jobb, temos que ir, temos que fechá-nos mais. Não me desce, meu Deus! Vamos depar based aqui... Vamos deparerealizar o chão. Vamos depar de direljo. Vamos depar aqui... Ohi, apesar de virar... Policatório! Ou é? Mas a conversa. Esse passe aí, é maluco. Ai meu Deus, olha a cacepada com dois blocos. Mano. Foi aquele maluco. Outro. Passou um final. Não deixe ele mudar a direção. E este dois para virar. Ali já vai. O time, você já ouviu. Se você lhe deixou a cacepada. Ande em grão com quatro jogadores. Não deixe ele. Ai meu Deus. Ah, porra. Ande em grão com quatro jogadores. Cheio de bala. Deve ser preso. Deve ser preso. Mais um. Um único. Um único. Um único. Um único. Sai daí. Bacana, vá! Vá daí, seu vento! Vá daí! Que chato! O carro não anda? Jesus, tanta boba! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Mais uma! Eu sei que não cabe, mas vamos entrar! A gente finge que sim que acaba! Vamos lá! Acabaram dois e eu vou passar até lá! Isso! Andei o Lamborghini! E o Camino! Vamos dar aqui uma boa alta! O título de vídeo vai ser underground e as voltinhas! Homem! Isso! Não está fácil! Não está fácil, não é? Aí estamos! Nós acabamos! De NF! Vamos acabando! É! Nunca visto! Nunca visto! Underground com 4 jogadores! Ah! Ah man! Quanto é que eu ganhei preso em tudo? 7 e 7 mil! Olha! Ah! Isso é pior! E foi a nossa corrida com o nosso Dodge! O nosso Dodge de Race! Vamos fazer uma Underground! Uma Underground! Espero que tenham gostado! Não se esqueçam do like! Beijinhos e abraços! Fui! Tchau! 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 Tchau!